Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde, sensacional. Tem também para as crianças acima de seis anos. Isso mesmo, acima de seis anos, uma ou duas aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, um lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora para o vídeo agora. Vem tomar um café comigo. Hoje, o Augusto Melo tem em negociação, tá? Os direitos de TV com a Liga Forte União, tá? A Liga Forte União, ela... Para você entender, a edição de 2024, ela tem alguns clubes, né? Na edição de 2024, que, claro, vai mudar. Que são Fluminense, Internacional, Atlético Paranaense, Fortaleza, Cuiabá, Atlético União, Criciúma, Juventude, Cruzeiro, Vasco e Botafogo. Tá? É o que conta aí, né? Mas é o que conta para esse ano. E para o ano que vem, ela tem apenas três clubes, né? Fluminense, Fortaleza e Internacional de Porto Alegre, tá? O valor... O Corinthians tem uma negociação hoje com a Liga Forte União. E o valor está em 240 milhões, 200 e alguma coisinha, tá? Acho que vai chegar a uns 250 milhões. Agora, eu não sei o tempo de contrato, tá? Eu sei que a negociação hoje que mais tem agradado o presidente Augusto Mello é a Liga Forte União, tá? É a Liga Forte União. E o Corinthians... E o Corinthians pode receber aí 240 milhões por ano. Cara, se for um contrato de quatro anos, nós estamos falando aí de um bilhão, tá? Um bilhão, entendeu? A gente não sabe exatamente quanto que o Corinthians vai levar nessa situação. Essa informação que o Lucas disse aí, né? De te prender, de ficar preso por 50 anos, né? O que o Lucas fala aqui, ó. O problema em fechar com a Liga Forte União é que eles te obrigam a vender 20% dos direitos por 50 longos anos, né? Em cotação atual. E no futebol tudo se valoriza. Realmente, se isso se fechar nesses moldes é um pouco estranho, é um pouco ruim mesmo para o Corinthians, porque a gente nunca sabe, né? O dia de amanhã. Então, eu não fecharia de nessa forma. Mas também não sei se será nesses moldes, tá? Se será nesses moldes. Realmente não tem essa informação. Mas essa é a televisão hoje que o Corinthians negocia. Por 240 milhões por ano. É um valor que eu sei. Nunca soube... Se não vender 20%, 50 anos é bom. Se vender, aí não, né? Diz o Lucas. E tem a questão de onde o Corinthians vai jogar também, né? Onde o Corinthians vai jogar. Aí nós não teremos aquele monopólio da Globo, que também é interessante. Que é interessante. Até as transmissões da Globo não estão tão boas como antes, não. Tenho sentido aí uma queda de qualidade assistindo o Premiere. Às vezes eu sinto falta de uma câmera atrás do gol, uma câmera de impedimento mais rápida. Eu, às vezes, sinto falta disso, tá? Então, pra mim, meu irmão, onde vai passar o Corinthians não importa muito, tá? O que importa pra mim é que o Corinthians feche um bom valor. Porque o Corinthians tem audiência em qualquer lugar. É claro que não podemos ignorar também que a TV aberta ainda é a maior audiência massacrante comparada com as outras, tá? O SBT tá tendo a transmissão melhor que a Globo. Vamos falar de coisa boa, TechPix. Cleberson Góes, meu amigo. Se o contrato for de cinco anos, é um bilhão e duzentos, né? Diz aqui o Cleberson. Então, olha só. Vamos lá, pra Carlos Miguel. O Corinthians tem o contrato do Carlos Miguel renovado? Sim ou não? Não. Ainda não, tá? Informação que eu tenho é que o Corinthians melhorou a proposta. O Corinthians negocia a renovação com o Carlos Miguel. Porque tem que renovar mesmo, né? Tem que ocorrer essa negociação. Hoje é nosso único goleiro. O goleiro reserva tá muito longe de estar a altura do Carlos Miguel. Até porque ele tem mais de dois metros. Brincadeira. Tô falando de nível técnico mesmo. O Corinthians tem realmente que correr pra renovar com o Carlos Miguel porque ele tem contrato até o final do ano que vem, tá? O Carlos Miguel trouxe pra vocês, ele ganha no Corinthians duzentos e sessenta mil reais. Acho que é isso, duzentos e sessenta. O Corinthians fez uma primeira proposta pra ele de trezentos e cinquenta mil e ele não quis, ele rejeitou. E aí o Corinthians fez uma segunda proposta, que o Nicola falou, essa informação não é minha, né? A segunda proposta, o Corinthians melhorou, que é de quinhentos mil. Só que o Nicola disse que o Carlos Miguel praticamente aceitou, gostou e tá praticamente renovado, que foi o que vocês estão dando aí, tá? O que eu tenho pra dizer é o seguinte, o Corinthians melhorou a proposta, que deixou estremecida, né? A proposta inicial deixou a relação um pouco até meio estremecida, eu trouxe isso pra vocês num blend. Na segunda proposta, o Corinthians melhora a proposta, só que não a ponto de fechar já a renovação, tá? Então, o Corinthians está aguardando agora uma resposta do Carlos Miguel. A questão é, a multa recisória do Carlos Miguel hoje pra fora é cinquenta milhões de euros. Pro Brasil, é cem milhões de reais. Só que, a partir de janeiro do ano que vem, a multa cai pra quatro milhões de euros. Então, quer dizer, o Carlos Miguel, ele tem, nas luvas, que é goleiro eu vou falar luvas, não vou falar nas mangas, pode ser as mangas também. Ele tem esses quatro milhões de euros aí de multa baixa nas mãos dele pra negociar. Então, se ele quiser arrastar isso pro ano que vem, pra tentar na janela de janeiro, ou até a janela do meio do ano, sair com os direitos dele todos pra ele, enfim, é uma questão que ele, é um direito dele, tá? Ah, eu não sei se ele vai fazer isso. Eu sei que a proposta do Corinthians é de quinhentos mil reais por mês. Aí, gente, eu acho que tá ótima essa proposta já, entendeu? O Cássio ganhava oitocentos e cinquenta mil no Corinthians. Só que o Cássio tem um histórico de títulos. Entendeu? Assim, eu não tô aqui pra ficar, ó, é ruim, sempre é ruim, não. Sempre é ruim, não. Isso daí é pros blogueirinhos do Duílio, tá? Eu não tô nem aí pros blogueirinhos do Duílio, nem aí pros blogueirinhos do Augusto. Eu tô aqui pra dar minha informação e depois minha opinião. Nessa daí tá certa a diretoria. Quinhentos mil... E digo mais, hein? E digo mais. Por exemplo, você aumentaria essa proposta? Eu não aumentaria. Se o Carlos Miguel chegar e responder assim pro Corinthians... Se o Carlos Miguel chegar pro Corinthians e falar assim, eu não aceito os quinhentos mil. Torcedor corinthiano, comenta aqui embaixo. Eu adoro o retorno de vocês, né? Pra vocês... Eu gosto da opinião de vocês pra eu... Pra eu também avaliar. Vocês aumentariam? Ó, o Carlos Miguel chega e falou. Quinhentos mil a gente não renova. Vocês aumentariam a proposta? Eu não aumentaria. O que vocês acham? Deixa eu ver aqui. Se o Carlão fazer isso, já coloca no banco e lança o Donnelli. O Corinthians tá na mão dele. Ele vai aceitar. E vocês acham que o Carlos Miguel vai ganhar quantos títulos? Se ele fizer isso, Samir, ele é um cara safado. Tem que ir embora, meu. Calma. Calma. Então, então, vaza. Sua opinião é nossa. Não aumentaria. Qual é a nossa opinião? Depois eu vou contar essa história de novo. Aumentaria 550k no máximo. 550k é ótimo. Eu acho que outra casa de apostas aí pra substituir a Vaidebet não aumentaria. Mais que 500 mil é sacanagem. Não aceita. Procura outro goleiro. Eu acho que outra casa de apostas aí pra substituir a Vaidebet não aumentaria.